Hoje iremos conhecer mais um país do leste europeu. Estamos falando da Bielorrússia, um país bastante isolado, mas que tem uma cultura fascinante. A Bielorrússia tem 9,6 milhões de habitantes e a capital do país é Minsk. Tive o prazer de encontrar vários amigos da Bielorrússia e aqui vão algumas cenas dos nossos amigos da Bielorrússia. Fui bem recebido e fiz bastante amizades. Eles nunca tinham encontrado um brasileiro antes e ficaram muito curiosos sobre a nossa cultura. Foi uma tarde realmente muito agradável. Nessa estação de trem de Minsk, da cidade de Bielorrússia, nós estamos gravando aqui. Muito bem. É mais uma pessoa que eu vou encontrar aqui na cidade. A Bielorrússia tem 40% do seu país coberto por florestas. E fomos visitar um lugar muito interessante com os meus amigos da Bielorrússia, um lugar que tem bastante história para contar. O Museu Osertzo é o único museu ao ar livre da Bielorrússia, que representa um pilarejo inteiro de espécimes arquitetônicas dos séculos XVII e XX. Estamos aqui no centro de Minsk, a capital da Bielorrússia. Esse prédio aqui no fundo é o teatro nacional. Esse prédio ali no fundo é o prédio onde se faz todos os concertos, o concert hall. A principal religião da Bielorrússia é a ortodoxa russa, mas também existem outras religiões praticadas. Uma das coisas que me chamou bastante atenção é o fato de ser estritamente proibido beber na rua. Beber bebida alcoólica na rua é um fato completamente proibido na Bielorrússia. Me daram uma volta à noite para conhecer um pouco mais da cidade. Perguntei ao meu amigo Bielorrússia. Isso aqui, o que é? É o centro de Minsk? Ele respondeu, não. O centro fica mais algumas ruas à frente. Essa é a parte onde está localizada a sede do governo. Você tem razão. Todos esses prédios são o centro governamental do país. Os estrangeiros podem obter um visto para visitar a Bielorrússia por cinco dias, mas o Brasil é bem especial. Temos direito a um visto de 90 dias. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Bielorrússia foi completamente devastada pelos nazistas e foi construída do zero. O filme, um ato de liberdade, interpretado pelo ator britânico Daniel Craig, conta um pouco sobre a história do povo da Bielorrússia. O filme é um relato sobre um grupo liderado por quatro irmãos judeus, que salvaram judeus e recrutados na Bielorrússia durante a Segunda Guerra Mundial. Os idiomas falados na Bielorrússia é o bielorrusso e russo. Tudo é escrito em alfabeto cirílico, que nada tem a ver com o nosso português ou o alfabeto romano. A Bielorrússia faz fronteira com a Ucrânia, Lituânia, Rússia e Polônia. Fomos visitar uma exposição de carros antigos. Viajamos um pouco para chegar até lá. É muito interessante ser uma outra cidade fora da cidade de Minsk, aqui na Bielorrússia, em 1936. Confesso que gostei muito da minha visita à Bielorrússia. Vale a pena visitar novamente. É um país muito fascinante. Obrigado por nos acompanhar. Eu sou Luiz Oblante, para a TV Meio Norte. Até a próxima.